Olá meninos, hoje eu trouxe um cabelo muito pedido por vocês que é o cabelo Anjo Ele é da marca 213, ele é 100% Malaysian Human Hair Quality Que é uma fibra sintética misturada com porcentagem de cabelo humano É este aqui, da foto Modelo top A cor que eu estou é a cor 2, que é um castanho escuro quase preto Pode ver, não tem muita diferença O preto é um pouco mais brilhoso A cor 2 já não tem brilho nenhum, é uma cor opaca E a qualidade dele, a textura, gente, muito macia Ele é lace front A tela é até aqui mais ou menos, ó A tela deste cabelo Não é muito grande, mas ela é lace front Que te possibilita de você jogar o cabelo Para o lado que você quiser E até mais fácil na hora de fazer um penteado Ou um rabo de cavalo Ele é um cabelo cheio, gente Bem cheio Ele vem pouco baby hair, mas vem, ó Vem pouco, mas você pode fazer mais Se você quiser fazer mais baby hair Mas, nossa Ele tem uns 70 centímetros Bate na minha cintura É um cabelo longo Olha o volume Gente, eu não estava achando nenhuma resenha Com uma qualidade assim Aqui no YouTube sobre este cabelo Até que resolvi gravar para mostrar para vocês melhor Como é este cabelo Olha isso Olha como ele é solto Olha o balanço Nossa, lindo, cara Lindo, lindo Aquele cabelo de divã Ninguém fala que isso aqui não é da sua cabeça Que não é seu cabelo É cabelo top Olha Qualidade excelente E agora eu vou mostrar mais detalhes dele por dentro para vocês Olha Este cabelo Como é cheio Por dentro Ele vem Alça Reguladora Que é esta alcinha aqui Vem o pente embaixo Ele é todo aberto Na frente Vem dois pentinhos em cada lateral E esta aqui é o tamanho da lace front dele Está vendo? Ele vem uma tela a mais Que imita O couro cabeludo Ó Vou colocar aqui Olha Não sei se Dá para enxergar bem Deixa eu tentar Ó como é que é A imitação dele É perfeita Ó na minha mão Como é que fica Aqui está a telinha Perfeita Perfeita Muito 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 Perfeita Este acabamento E ele é bem cheio É um modelo top de linha Então é isso meninas Quem quiser saber mais Inscreva-se aqui no canal Não deixe de compartilhar o vídeo E clicar em gostei Mais informações aqui na descrição do vídeo E clicar em gostei